A dor de uma gaia Eu já perdi as contas de quanto eu bebi Eu tô tomando pó e ela por aí Beijando na boca e só rindo de mim A dor de uma gaia hoje eu descobri Eu já perdi as contas de quanto eu bebi Eu tô tomando pó e ela por aí Beijando na boca e só rindo de mim A dor de uma gaia hoje eu descobri E se você soubesse o que eu tô passando Ao invés de sorrir cê tava chorando Quinze anos juntos ela me enganando Eu pagando a conta e outro usando Se você soubesse o que eu tô passando Ao invés de sorrir cê tava chorando Quinze anos juntos ela me enganando Eu pagando a conta e outro usando Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô chorando Todo mundo aqui no bó tá me olhando Eu tô pagando Ô garçom traga mais É a saudade dela não me deixe em paz Eu tô bebendo Eu tô chorando Todo mundo aqui no bó tá me olhando Eu tô pagando Ô garçom traga mais É a saudade dela não me deixe em paz Todo castigo pra corno é pouco Eu já perdi as contas de quanto eu bebi Eu tô tomando fogo e era por aí Beijando na boca e sorrindo de mim A dor de uma gaia hoje eu descobri Eu já perdi as contas de quanto eu bebi Eu tô tomando fogo e era por aí Beijando na boca e sorrindo de mim A dor de uma gaia hoje eu descobri E se você soubesse o que eu tô passando Ao invés de sorrir cê tava é chorando 15 anos juntos ela me enganando E eu pagando a conta e outro usando Se você soubesse o que eu tô passando Ao invés de sorrir cê tava é chorando 15 anos juntos ela me enganando E eu pagando a conta e outro usando Eu tô bebendo, eu tô chorando Todo mundo aqui no bar tá me olhando Eu tô pagando, ô garçom traga mais É a saudade dela não me deixe em paz Eu tô bebendo, eu tô chorando Todo mundo aqui no bar tá me olhando Eu tô pagando, ô garçom traga mais É a saudade dela não me deixe em paz Eu tô bebendo, ô garçom traga mais Daniel e Clem Daçom, a de sempre por favor Outro castigo pra corneco Daçom traga de sempre pra mim beber E arraste uma cadeira e prepare os ouvidos Para o que eu vou dizer A cena que eu vi Eu quero esquecer Ela beijando o outro e na minha mão Flores e ferreiro rochê Um pedido de casamento Que eu ia fazer A surpresa foi minha Eu me pergunto O que eu fiz pra merecer Não vou chorar Nem sofrer Toco um terri que eu quero é beber E amar Nunca mais Pior que o chifre É a falta que ela me faz Não vou chorar Nem sofrer Boto um terri que eu quero é beber E amar Nunca mais Pior que o chifre É a falta que ela me faz Daniel Daniel e Cle Passa um traga de sempre pra mim beber E arraste a cadeira e prepare os ouvidos Para o que eu vou dizer A cena que eu vi Eu quero esquecer Ela beijando o outro e na minha mão Flores e ferreiro rochê Um pedido de casamento Que eu ia fazer A surpresa foi minha Eu me pergunto O que eu fiz pra merecer Não vou chorar Nem sofrer Boto um terri que eu quero é beber E amar Nunca mais Pior que o chifre É a falta que ela me faz Não vou chorar Nem sofrer Boto um terri que eu quero é beber E amar Nunca mais Pior que o chifre É a falta que ela me faz Pior que o chifre É a falta que ela me faz Pior que o chifre É a falta Que ela me faz Música Música E eu tive que aceitar Música Eu te pedindo pra voltar Você dizendo não Quem vive de passado perde o presente E no futuro vai pedir perdão Eu cheguei no meu limite Você tem razão Eu parei de insistir e tive que aceitar Que eu e você iria mais voltar A vida que sonhou não consegui te dar Agora estamos livres pra recomeçar Eu parei de insistir e tive que aceitar Que eu e você iria mais voltar A vida que sonhou não consegui te dar Agora estamos livres pra recomeçar Mas cuidado Ainda sou muito fã das voltas Que o mundo dá Mas cuidado Quem um dia sempre errou Pode acertar Música Todo dia sempre a mesma história Toda briga Mesma discussão Eu te pedindo pra voltar Você dizendo não Todo dia sempre a mesma história Todo dia sempre a mesma história Toda briga Mesma discussão Eu te pedindo pra voltar Você dizendo não Quem vive de passado perde o presente E no futuro vai pedir perdão Eu cheguei no meu limite Você tem razão Eu parei de insistir e tive que aceitar Que eu e você iria mais voltar A vida que sonhou não consegui te dar Agora estamos livres pra recomeçar Eu parei de insistir e tive que aceitar Que eu e você iria mais voltar A vida que sonhou não consegui te dar Agora estamos livres pra recomeçar Mas cuidado Ainda sou muito fã das voltas Que o mundo tá Mas cuidado Quem um dia sempre errou Pode acertar Mas cuidado Ainda sou muito fã Das voltas Que o mundo tá Mas cuidado Quem um dia sempre errou Pode acertar Música Cuidado Cuidado Música 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 Música